Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo de projeto aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago o projeto de um interruptor eletrônico que nos permite controlar cargas desde corrente contínua até corrente alternada. É um projeto simples, entendendo, e de grande funcionalidade. Vamos então entender como ele funciona. Bom galera, aqui está o circuito, a gente já viu esse circuito anteriormente no projeto da fonte de bancada. Quem acompanhou o projeto lá viu que se trata de um fio só para o JK, configurado como oscilador comum. Aqui quando recebe o sinal de clock, a cada borda de subida, o instala das portas das saídas se inverte. Aqui no caso eu substituí o sinal de clock por um pushbutton. um interruptor de pressão. Como a mudança de estado se dá na borda de subida do clock, ou seja, quando se recebe um nível lógico alto, então se é necessário um registro de pull down aqui para garantir um nível lógico zero. E esse capacitor bem aqui, ele é um capacitor anti-balsen, que ajuda a corrigir falhas do botão. Quando pressionamos o botão aqui, o circuito pode entender que pressionamos ele várias vezes, e daí um certo mau contato, prejudicando o funcionamento do circuito. Esse capacitor aqui, ele evita esse erro. Bom, aqui na saída do flip-flop, na saída aqui, nós temos o nosso driver com o BC547 e que aciona o nosso relé. Entendendo? O diurno de proteção é um relé, uma carga condutiva, quando desligado ele pode trocar cargas com o circuito. Entendendo? E esse diurno é que ele protege o circuito dessas aulas de tensão que podem ser geradas pelo relé. Aqui nós temos um LED com o seu registro limitador de tensão, que indica quando o relé está acionado. Quando acionamos o relé, o LED acende. E na saída que é negada aqui do nosso flip-flop, eu tenho outro LED. Esse LED aqui, ele vai estar aceso quando o relé estiver desligado. Entendendo? Uma hora, essa saída aqui vai estar positiva e essa aqui vai estar negativa. E uma hora vai estar ao contrário. A gente já viu esse circuito aqui, bem simples nele. Aqui, nós temos outro circuito, que são 12 flip-flop JK, dentro de um único 4027. Então, nós temos o setor A e o setor B. Aqui, esse componente B aqui, pessoal, com o capacitor de desacoplamento, nada mais é do que os pinos positivos e negativos do 4027. É porque aqui no QCAD, ele é representado dessa maneira aqui. O nosso circuito aqui, ele vai estar alimentado com 5 volts, tá entendendo? Mas, eu aproveitaria ele para receber 9 volts até 12 volts, tá entendendo? Que pode ser de uma fonte de bancada ou de uma bateria externa. Então, aqui a gente tem um regulador de tensão, um LM7805, que rebaixa essa tensão para 5 volts, tá entendendo? Nós temos dois capacitores de filtros aqui, e um LED que indica quando a fonte está alimentada. Um LED vermelho indica quando a fonte está alimentada. Dois LEDs amarelos indicam quando os LEDs estão desacionados. E dois LEDs verdes indicam quando os LEDs estão acionados. Bom, pessoal, é entendendo agora como é que funciona esse circuito aqui. É muito simples. Cada vez que a gente pressionar um botão, a gente vai estar invertendo as portas aqui do flip flop. Então, pressionando uma vez, vamos ligar o relé, e pressionando outra vez, vamos desligar ele. O projeto é simples, pessoal. Eu acredito que não seja necessário colocar esquema de placa de circuito de pression aqui, já que é uma montagem feita em protoboard mesmo. Mas segue aí a imagem de como fica na protoboard. Bom, se pode, então, para a bancada ver ele funcionando. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui na bancada, com o circuito já montado na protoboard. Vocês podem ver aqui que eu estou com o... O que está escondido aqui é por causa dos jumpers. Então, se considera aí a montagem feia. O 4027 aqui, o nosso flip flop JK. Os 12 relés, entendendo? O que vai ser a nossa chave eletrônica, o nosso interruptor eletrônico. Dois LEDs para indicar que eles vão estar ligados, quando eles estiverem ligados. Dois LEDs verdes, né? Dois LEDs amarelos para indicar quando ele estiver desligado. E bem que eu tenho um LED vermelho que indica quando a fonte está ligada. Os dois botões, push button. Os dois revistores de pull down e os dois capacitores de balsa. E aqui está o nosso capacitor de desacoplamento. O relé, ele é composto por uma chave. Entendendo? Uma chave liga, desliga. Acho que eu aproximo melhor aqui. Que é uma chave liga, desliga. Essa chave liga, desliga, pessoal. Ela é acionada através do campo magnético gerado por um eletroímã. Aqui nós temos o indutor ligado a um núcleo de metal que forma um eletroímã. E quando polarizado aqui, com 5 volts, ele gera um campo magnético que empurra um sistema mecânico que tem que ir, que empurra essa chave aqui fazendo ela fechar. Entendendo? Isso acontece sem que haja contato físico da chave com o indutor. É apenas o trabalho do campo magnético. O que torna a nossa chave isolada do resto do circuito. Então aqui nós podemos estar ligando qualquer outro tipo de circuito, inclusive circuito alternado. Em tensão alternada como, por exemplo, a tensão de 220 volts da nossa casa. Podemos estar ligando ela aqui e acionando uma lâmpada. Por exemplo, ao apertar um botão, ou um motor ou outro dispositivo qualquer que vocês possam imaginar ligar aqui com um relé. No caso aqui eu vou estar ligando apenas dois leds mesmo com esse relé aqui em fontes diferentes. Bora então ver como é que ele vai funcionar. Bom galera, voltei aqui na bancada. O circuito já está montado aqui. Estou com dois leds aqui. Esse aqui é ligado nessa chave eletrônica com quatro pilhas formando seis volts. E esse outro led aqui é ligado a essa outra chave eletrônica, esse outro relé, utilizando a fonte de blocada. Com essa fonte aqui pessoal, ajustada para 9 volts aqui, a gente vai estar alimentando o circuito. E com essa outra fonte aqui ajustada para 5 volts, a gente vai estar alimentando um dos leds, que no caso é o led laranja. Caso vocês queiram construir a sua fonte de bancada, aqui no canal tem quatro vídeos explicando como montar essa fonte de bancada aqui. Só procurar aí no canal que vocês vão encontrar os quatro vídeos explicando passo a passo como construir essa fonte aqui. É bom então ligar o circuito aqui. Circuito ligado. Aqui o led que indica que a fonte está alimentada, está aceso. E os dois leds que indicam que os relés estão desligados e também está aceso aqui. Apertando um dos botões aqui, eu acionei aqui o led azul, que está sendo alimentado por quatro pilhas aqui. No momento que eu acionei esse relé aqui, esse led aqui acendeu e esse outro led aqui apagou. Entendendo? E acontece a mesma coisa quando eu acionar o outro relé. O led laranja aqui liga. Está entendendo? Esse outro led aqui, ele liga, indicando que esse relé aqui está acionado e esse outro led aqui apaga. Lembrando que a alimentação aqui do relé, do led, passa apenas pela chave do relé. Ela não tem contato algum com esse outro circuito aqui, que é o circuito de controle dos relés. Está entendendo? A mesma coisa que a outra fonte de bancada aqui, ela passa apenas pela chave do relé. É um circuito totalmente isolado do circuito de controle. O que nos permite ligar a fonte de tensão maior, está entendendo? Como, por exemplo, tensão alternada, 110, 220 volts, respeitando os limites da chave do relé. O relé aqui, ele tem uma especificação. Deixa eu tirar esse daqui. A chave aqui não vai conseguir focar aqui. Esse relé aqui, mas eu vou tentar. Esse relé aqui, a chave dele, ele suporta até 5 amperes e uma corrente alternada de 250 volts. E até 30 volts em corrente DC. Isso aqui é referente à chave dele. Está entendendo? Já a bobina dele, que é o eletroímã, ele precisa de 5 volts para alimentar o relé. Que vai consumir em torno de 50 miliampéres e consumo do relé. Está entendendo? Mas isso aqui é apenas para adicionar a bobina. Botando aqui novamente o circuito aqui. Mais um test. Ligando e desligando a hora que eu quero aqui. O outro também. E... Isso aqui, galera. Pode ser ampliado também, vocês colocando outros flipflops. Dá para fazer uma sequência de chaves. E vários interruptores aqui para acionar dispositivos diferentes. Está entendendo? É uma topologia bem simples aqui. Sem a utilização de mil controladores. E que garante um excelente funcionamento do projeto. Vamos apontar de novo para a fonte de bancada aqui. Percebe que o consumo da fonte de bancada aqui é engenheiro em torno de 30 miliampéres aqui. Está entendendo? Sendo os relés acionados. Vou acionar agora um dos relés. Subiu para quase 100 miliampéres. Funcionando o outro relé. Subiu para quase 150 miliampéres. Esse aqui é o consumo total do circuito. Com os dois relés acionados. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do projeto de hoje. Projeto bem simples aqui para acionar relés. Um pequeno exemplo de automação industrial, né? Que vocês podem estar utilizando isso aqui para controlar a lâmpada da sua resistência. De maneira bem simples. Apenas com o toque aqui dos botões. Acionar vigiladores. E outros dispositivos que vocês quiserem. Como por exemplo até os controles da sua bancada. Como ferro de sol, soprador térmico. Entre outros. Caso vocês queiram aqui no canal. Eu posso estar trazendo um projeto completo aqui. Utilizando aí microcontroladores ou até mesmo marguilho. Aí vai depender de vocês. Se vocês querem, deixe nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou do vídeo. Deixa seu like aí que isso ajuda o canal. O canal está começando ainda. Se inscreve no canal. Isso ajuda bastante. Só um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.